DJ William, detona meu DJ! Quem não sabe fazer copia mesmo, porra Pop na batida, na base e na voz Fazendo TikTok ela tem a malicinha Me chamou pra gravar o beco na favelinha O bagulho ficou quente e ela perdeu a noção Falou que tá carente e tá cheia de tesão Eu vou chupar no teu peito e tu já senta no combuão Ela, ela é a cavala mesmo, do peitinho do bundão TikTok ela fez Dos irmãos da faxão, bate o bundão Vem com o bundão Dos irmãos da faxão, bate o bundão Os irmãos da facção Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Fazendo Tik Tok, ela tem a malicinha Me chamou pra gravar no beco da favelinha O bagulho ficou quente, ela perdeu a noção Falou que tá carente, tá cheia de tesão Eu vou chupando o teu peito e tu vem sentando como um Ela é a cavala mesmo do peitinho e tubunão Tik Tok, ela foi o irmão da facção Os irmãos da facção Os irmãos da facção Os irmãos da facção Fá cubo não, é cubo não, do irmão da facção Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Diretamente é, é muito pesante, lava o baguinho Tiki-taki é o baguinho, é muito pesante, lava o baguinho